O secretário-chefe da Casa Civil, Luiz Fernando, representando a governadora Rosiana Sarney, participou da inauguração do Liceu Ribamarense II, atendendo o convite do prefeito Gil Cutrim de São José de Ribamá. A Instituição Pública de Ensino em Tempo Integral é um projeto pioneiro no estado do Maranhão, representando um investimento de cerca de 2,3 milhões de reais. Escola Tempo Integral em São José de Ribamá é uma realidade, é irreversível. E a governadora Rosiana, impossibilitada de estar aqui, me pediu que eu a representasse e dissesse ao prefeito e ao Maranhão que Escola Tempo Integral é também uma das prioridades da sua administração. E ela fica muito contente do povo de São José de Ribamá e este pedaço importante do Maranhão estar sendo beneficiado já pela segunda vez com uma escola tão importante. Muitas autoridades prestigiaram o evento, entre secretários de Estado e representantes do Judiciário Legislativo Maranhense, além de vereadores, professores, estudantes e líderes da comunidade. A secretária de Educação, Olga Simão, destacou a importância da continuidade do projeto educacional implantado no Liceu Ribamarense I. A educação em tempo integrado, onde a criança fica na escola os dois turnos, no turno complementar ela faz reforço, faz as suas tarefas, tem as práticas esportivas. Então, realmente é um modelo novo e muito importante para a educação do Maranhão. Localizado no Parque Jair, um dos bairros mais populosos de São José de Ribamá, o Liceu Ribamarense II, a exemplo do primeiro, foi construído e equipado com recursos próprios da Prefeitura Municipal. De acordo com o prefeito Gil Cutrim, a escola está equipada com 10 salas de aula e dispõe de estrutura semelhante ao Liceu Ribamarense I. É uma felicidade enorme nós estarmos disponibilizando ao povo ibamarense, às crianças, aos jovens ibamarense, uma escola dessa dotada de qualidade de infraestrutura, onde iremos receber 400 alunos, dentre eles 320 do ensino fundamental e 80 do ensino infantil, da educação infantil. Enfim, a escola é dotada de uma infraestrutura maravilhosa de tecnologia, com laboratório de informática, laboratório de ciência, sala de multimídia, as salas todas climatizadas, quadra poliesportiva e a cozinha industrial, que vai beneficiar também com a merenda escolar de qualidade para os alunos ribamarense.